É realmente impressionante, a gente precisa pensar a importância dessa ação, chegar às pessoas que financiaram, porque é essencial encontrar a origem desse dinheiro para poder cessar, porque essa situação ainda continua, a gente precisa ter muito presente, e domingo foi um grande sinal em relação a isso, ainda existem muitas pessoas que estão sequestradas por essa série de narrativas conspiranoicas de comunismo e de uma série de informações que Bolsonaro insiste em trazer, ele cria um pânico nas pessoas em relação às situações que não existem, para que as pessoas vejam nele o salvador, a pessoa que vai solucionar esses problemas. Eu ouvi o discurso que ele fez na Paulista no domingo, e ele insiste na questão de ideologia de gênero e comunismo, e nosso país não será socialista, disse ele. Mal sabe ele que sim, nosso país é socialista, nossa Constituição, ela é uma Constituição que traz a ideologia socialista, é por isso que nós temos tantos serviços que são oferecidos à população, tal como o SUS. Então, essa fala é uma fala completamente equivocada. Mas o que me chamou a atenção na fala dele é que claramente ele fez uma aulinha ali de direito constitucional, porque antes, enquanto ele estava no poder, ele falava muito sobre o estado de sítio, todos os seus assessores, as pessoas que o apoiavam, falavam abertamente sobre o estado de sítio, tanto que ocorreu aquela situação em 7 de setembro de 2021, várias pessoas foram até Brasília, naquela esperança, tem vídeos de pessoas comemorando o suposto, a suposta decretação de um estado de sítio. Então, antes ele não dizia às pessoas que o estado de sítio, a decretação de um estado de sítio, não dependeria dele. Ele atraía para si essa possibilidade e as pessoas viam nele essa figura capaz de, teoricamente, solucionar todos os problemas da nação através da decretação de um estado de sítio, o que é um completo absurdo, não tem nenhuma correlação com a realidade, não é uma coisa positiva a decretação de um estado de sítio. E aí, neste último domingo, ele realmente explicou às pessoas como se dá o processamento de um estado de sítio, primeiro é preciso convocar os conselhos, ouvir os conselhos, cria-se um decreto, submete-se esse decreto ao Congresso Nacional, e é o Congresso Nacional que aprova ou não a decretação de um estado de sítio. E aí, com a fala que ele fez em relação à minuta e essa explicação que ele fez, foram convocados os conselhos? Ele falou, foram convocados ou não? Então, não tínhamos intenção, não existe golpe uma vez que você está utilizando um instrumento presente no texto constitucional. Bem, se o instrumento for utilizado de uma forma desviada, fora do seu contexto, do motivo pelo qual ele está presente no texto constitucional, obviamente que nós estamos falando, sim, de um golpe de estado. Então, você pensar em decretar um estado de sítio sem uma situação real que ensejasse a decretação de um estado de sítio, você está planejando dar um golpe de estado. É simples compreender isso, né? E em relação à pergunta do Ricardo, é curioso, né? Porque as pessoas têm um certo fetiche em relação ao militarismo. E para os militares, eles eram vistos como heróis. Então, para eles, era a melhor situação do mundo. Imagina, as pessoas batiam continência, quando qualquer soldado, a pessoa estava lá, né? Só fazendo ali o seu serviço militar, não era ninguém importante na cadeia militar. E as pessoas batiam continência, cantavam hino, enfim. Então, para eles, foi uma grande massagem para o ego. Então, obviamente que você não critica algo que está te fazendo bem, né? Então, acho que é um pouco disso. Verdade. Oi, Thales. Fala lá. Está ligado o seu microfone? Eles batiam continência para pneu, né? É. Batiam continência. Agora, professora, eu queria perguntar à senhora o seguinte. Essa defesa que o Bolsonaro está fazendo, ela tem alguma possibilidade de dar certo no Supremo? Não. Não, eu não acredito. Até porque tudo que ele fez está muito bem documentado, né? E aí, já também respondendo à pergunta do Diego, a parte interessante dentro desse processo é que os próprios réus fizeram prova contra si de livre e espontânea vontade. Está tudo gravado, está tudo registrado. Então, todos aqueles documentos que foram localizados são documentos... E aí, o próprio Bolsonaro reforçar isso no discurso que ele fez, ah, porque tinha uma minuta, ele reconheceu, ele reconheceu a existência da minuta, a validade da minuta, e que ele sabia da minuta. Então, ou seja, ele se incriminou ainda. E tem um detalhe, ele não falou, quando ele citou a minuta, outra coisa que estava lá, não era só Estado de Sítio, era para prender o Alexandre de Moraes, antes era até para matar, prender e fechar o Superior Tribunal Eleitoral, estava na mesma minuta. Isso não está previsto no Estado de Sítio. Lógico. Ele errou, eu confesso. Não, pelo contrário, a minuta era uma minuta de golpe, porque o Estado de Sítio, na Constituição, existe ali a previsão para situações específicas, e não havia nenhuma situação ocorrendo no momento. Estado de Sítio é uma medida extremamente grave, que você cerceia determinados direitos fundamentais, e para que você possa fazer isso, você tem que ter uma justificativa muito robusta. Então, assim, na atualidade, só se justificaria um Estado de Sítio numa situação de guerra. Existem outras previsões, existe o inciso primeiro lá, do artigo que regulamenta, do 137, mas, em regra, para justificar mesmo um Estado de Sítio na atualidade, só se o Brasil se envolvesse em uma guerra mesmo, com outro Estado estrangeiro. Todo o restante é possível você conseguir resolver através de medidas menos gravosas. do que a decretação de um Estado de Sítio. Falando...